As vezes eu costumo fazer alguma manutenção e acabo não gravando o vídeo. Então eu vou aproveitar todas as vezes que eu estiver fazendo alguma atividade para poder compartilhar com vocês. Para quem tem telefone sem fio, igual esse aqui meu, é do modelo da Panasonic. O que que acontece? Eu decidi fazer uma limpeza nele igual eu fiz lá no meu trabalho. O telefone sem fio, ele costuma com o tempo gerar uma umidade aqui, eu não sei porquê, né? Talvez não vai dar para poder ver, deu sim. Essa gera essa umidade. E o que que acaba acontecendo? Você fica com dificuldade nos teclados, na função dos teclados. Então como eliminar isso aqui? Você vai simplesmente abrir o telefone, que é uma coisa simples, e fazer a limpeza disso aqui. Passa um pano, né? Para poder limpar, passa um álcool também para poder tirar essa umidade. Desinfetar também, né? Mas na parte do interior. E aí você limpa, né? Higieniza ele todo, faz aquela limpeza bacana. Tira toda a sujeira, porque esse aqui está bem sujinho, está vendo? Igual vocês estão observando. E depois só montar, né? Esse aqui, inicialmente, quando estiver no final da remontagem, vocês vão poder observar como ele é desmontado, tá? Então, para base de telefone sem fio. Aí eu vou dar continuidade aqui na limpeza, depois que estiver limpo, eu volto novamente para poder mostrar a respeito da montagem. Como eu mencionei, depois de fazer a limpeza na parte eletrônica, limpar ele tudo, tirar toda a umidade, você também tem que fazer na parte do teclado também. E aí, agora é só proceder com a montagem. Como é feita a montagem? Primeiro o teclado. Esse aqui tem uma outra parte aqui que não posso esquecer. Vou observar como você está montando. Então, vamos lá entender aqui como é que é. E montar. Está vendo? É só vocês observarem a forma que tem que encaixar as peças. Não tem muito segredo, não. Focou o teclado. Agora você vem com... Está faltando dois botões. Não, isso aqui não é os botões, não. É a parte dos LEDs. Agora você encaixa aqui. E essa forma aqui, esse pelo menos aqui, é diferente. O que acontece? Tem um parafuso aqui na parte superior. Cada modelo vai ser de acordo com cada modelo. Esse aqui tem um parafuso aqui em cima. E mais dois embaixo. Que é onde que dá o contato da base. Deixa eu lembrar aqui como é que tem que ficar. E como eu estou mencionando, é só observar os encaixos e tudo. Tomar muito cuidado para você não perder a ordem. Para você precisar remontar tudo de novo. Desmontar e remontar. Estou usando uma faca mesmo. Eu não sei onde é que está a minha chave que feia na pequena. Então inicialmente é esse aqui. Daqui a pouquinho eu volto novamente para poder dar continuidade. Vou apertar os parafusos aqui. Depois de apertar os parafusos, igual no caso desse modelo da Panasonic, que é aqui em cima. E os dois aqui de baixo. Você confere, né? Antes de fazer o fechamento do restante da carcaça dele. Conferiu? Está tudo ok? Ok. Isso aqui é daqui. Vierta do fone de ouvido. Ah, vai ficar assim. Vou colocar não. Então, como eu te falei, está vendo? Eu vou deixar essa pecinha do lado de fora. Não tem nada a ver. Então, você vem, encaixa, encaixou, beleza. Antes de fazer, antes de finalizar, você coloca as pilhas, né? Para poder fazer o teste. Pronto, funcionando. Perfeitamente. Beleza? Aí, agora é só colocar os dois parafusos finais. Que são aqui. E apertar. E está resolvido o problema aí de mau contato. Possível, né? Mau contato. Se você tem telefone sem fio, seria interessante você abri-lo. Para você que nunca, talvez, abriu ele. Abri-lo para poder verificar se tem essa umidade. Se tiver, se você já faz a limpeza. Né? Se não tiver, você dá uma limpezinha básica lá. Para poder conservar ele por mais tempo. Bacana? Forte abraço e até a próxima. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like básico, né? Que é interessante para poder divulgar. E vamos que vamos para os próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima.